A gente tá aqui na área da Pocahontas, a mulher perguntou em inglês, você é irmã da Pocahontas? Eu peraí, deixa eu te mostrar a foto rapidamente, tá chocada. Caramba, eu tô muito nervosa, eu vou encontrar a Pocahontas. Pocahontas, se ela falar em inglês, lascou, eu não entendo. Uma fila, eu também não sei que ela já tava bem aqui, mas tô de uma fila. Gente, eu ganhei meu dia, a mulher perguntou se ela era irmã da Pocahontas. Gente, olha a Pocahontas. A galera é mais bonita. Ah, mas eu pareço mais. Ela vai se sentir ameaçada. Eu vou chorar porque ela faz assim. Caramba, Pocahontas, minha princesa preferida. Toda uma equipe, ela tira a foto. Essa aqui mostra a minha foto do celular dela e esse celular faz esneto. Ai, meu Deus, a do meu batom. Gente, sério, a Pocahontas, ela parece muita Mulan, ó. Ela é linda, tem um rosto assim, redondinho, da Mulan. Ai, tô nervosa. Sabe criança que se decepciona? Eu fui eu com essa mulher bem, muito chata. Eu mostrei minha foto de Pocahontas pra ela, né? Ah, I'm Pocahontas from Brazil. Ela, ai, so excited. Com cara de bunda. Ai, gente, o cara chora. Ai, eu sou uma criança decepciona. E, tipo, eu não entendi porque ela foi tão chata. Porque eu mostrei pras mulheres que trabalham aqui, da fila, da Pocahontas, e todas brincaram muito. É sério, ela é muito estranha. Hoje eu entendo a decepção, assim, de fã, entendo a decepção de criança. É muito chato, você vir na expectativa, a mulher é uma mala. Eu acho que eu vou sonhar, eu vou sonhar com a cara dela hoje. Ai, I'm so excited. Pô, Deus. Sai da fila, ela é muito chata, sério, eu quero chorar, eu estou decepcionada. Ei, olha aí, a gente conseguiu filmar eu mostrando o celular e levando o Fora da Minha Vida. Ela, I'm so excited. Mulherzinha tipática, rapaz, sabe? Decepção mesmo. Pô, minha princesa preferida, me tratou tão seca. Credo. Eu quero ver a dinossauro agora. A Duque, gente, foi o pior Fora da Minha Vida, porque foi na frente de todo mundo. Vocês viram, gente, o Fora da Minha Vida. Show de bola. Foi horrível, né? Foi horrível. Nunca fui tão humilhada. Vou te sair da fila da Pocahontas, e aí? Pode falar. Ela é cheia, viu? E antipática, mulherzinha chata. Eu só interesse, ó. É, faz aí um sorriso. O sorriso dela. É, é. Ave Maria. Ficou até mais bonito. Enfim, vamos esquecer essa bichinha. Bora lá ver o dinossauro. É muito mais legal. Os seguidores estão mandando eu voltar em outro horário, que vai ser outra Pocahontas, mas o Fora foi tão grande que eu não consigo mais voltar, não. Sério, gente, eu já tô botando, é dinossauro na cabeça. Olha aí, ó. Me acharam. Ei, não vou na cocahontas. Ih, eu sou de onde? Pronto, dinossauro. Eu tenho medo, mas não. Ele vai ser um docinho. Olha aí, ó. Até o dinossauro é mais simpático, é mais fofinho. Eita, que vai ser o dia todo. E eu falo disso.